E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e nesse vídeo aqui irei mostrar pra vocês uma partida do torneio Battle of the Americas do Cotis no canal Games Kingdom na Twitch, o qual estará na descrição. E agora fique com o vídeo dessa partida muito boa! Tchau, 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 tchau. Aqui no canto esquerdo, representando os Terranos e com o Match Point na mão, nós temos o jogador Burr Legacy, aqui nesse outro canto tem o jogador Trigger. É rapaziada, o mapa é Black Bunny, esse mapa é um pouco diferente, estou com o dia meu amigo Sávio, e interessante. Vem embora pro jogo, meu Deus, trocou o clima aqui na introdução, vem embora pro jogo, ver como é que vai ser, esse mapa bem estranho, porque ó, esse caminho aqui de ar, também tem os inibidores, tem essa base aqui, que eu vou ver se não quer ninguém usar essa base. Nem jogo nenhum, aqui eu posso, aqui expandir um, dois, um, dois, três, quatro, posso expandir aqui, pegar essa dourada, que eu vou abrir caminho, tão vendo pessoal, esse jogo aqui é um mapa muito estranho. E aqui, esse cuidado é ligado ao exterminador, vamos aqui ver como é que vai ser, chegou ali pra incomodar, e já chegou outra sonda, outra VCR pra poder fazer o seu papel. Pronto. O Jamarot tá ali, já tá tendo sua segunda base. E vai ser perseguindo, já terminou, já tá fazendo ali seu exterminador. E avança aí da sonda. Vamos ver aqui. Beleza. Nex, as duas Nex estão saindo, e olha esse terminador. Você vai ter recorde, tá ali né, parece que tá com medo, não, velho. Ele vai pegar ali, ele vai subir pelo cuidado. E subindo ali, vamos ver ali, vamos ver ali, vamos ver ali, como é que vai ser na vossa ali, vai ali fazendo esportar ali. Olha, KKK8, não peguei nada, e vai fugir, com aquele exterminador. Interessante é, o seu do que é púsculo, tá saindo, portal. Tormento. Tormento. Olha o exterminador. Beleza. Olha o dano, putz, dano caramba né. E aqui vai tentando entrar com aquela, é, puta boa a reação dele. Fechou a porta na cara dela. E vamos mais dois soldadinhos. Exterminador. Exterminador. Ainda vai um diabrado, avançando. Olha o avanço. Avanço do jogador ali, a gente vai avançar, avançar ali. Carga KD8 pra cima do seu adversário. Mais uma chamuscadinha. Rapaz, não matou um sequer. Trigger on fire, hein. Trigger on fire aqui. Porque ele tá, olha o que ele fez, ele evitou tudo, velho. Mas vamos ver, né. Ele vai ter que manter os menos sucessos. Porque, se ele não conseguir impedir, e perder muitas sondas. O Trigger. É quase que GG. Fecha a porta. Fechou a porta. Lá vai o ele. Sonda. Vai sonda. Sonda ali. Sondas. Muito boa defesa do Trigger. Que ele fez o seguinte. Até calei, porque. Cara, eu achei que ia tão dar assim. Ele secou muito bem a sonda. Matou ali a sonda do seu oponente. E aqui. Ele foi e tentou forçar a explosão dela. Não força a explosão. E agora vai tentar contra-atacar o Trigger. Pra cima do jogador Pearl Legacy. Entrou, hein. Entrou, mas tinha um tanque de secar ali. Bem posicionado. Só cercar e matar. Cercou, matou. E vamos tentar ver como vai ser o contra-ataque do Trigger. Pra cima do seu adversário. Olha ali. Seu adversário contra-atacando ele. 52, 15, 25, 20. O do Trigger tá com mais trabalhadores. Porque o senhor tentou atacar ele. Mas não conseguiu fazer muito estrago. Aliás, ele matou zero trabalhadores. Ele matou zero trabalhadores. Putz, senhora. Ainda ele fez essa ambunave. E como o Polexi te vestiu mais de exército. Estava com mais de exército. Porém, o problema é. Isso aqui, aos poucos, vai ser uma vantagem pro Trigger. Inclusive, pela terceira base. Qual o Trigger já tem funcionando em muito bom nível. Fermentos. Trazer energético. Eu acho que ele pegou a vigia do seu oponente ali, hein. Vamos ver ali como é que vai ser. Tô curioso. Como é a estratégia? Ah, tá. É Colosso com carga. Pra ajudar nisso aí. Vamos ver se o seu oponente vai fazer viking, né. Pra poder lidar contra o seu adversário. Se ele fez. Vai ser scan. Scout. Vamos ver como é que vai ser. Nossa, que susto. Achei que alguma coisa tinha morrido ali. Achou. Não precisava gastar energia pra isso, né. Opa, alegre-se. Mas ok, né. Isso aqui, ó. Depois o Minas tá saindo. Umas tropas tão saindo. Ele matou ali. Vai tentar fazer outro drop. De Minas Viúvas no seu adversário. Vamos ao tempo que vai fazer um ataque. E observação. Agora nenhum dos três jogadores foi pegar a base grata. Mas a escolha mudou um pouquinho. Por quê? Um foi aqui em cima. Outro foi fazer ela em forma de triângulo. Vamos matar ele a reta ali. Olha o tanque reposicionado. Ele que tirou. Ele conseguiu tirar o escudo, né. No que o de no escudo das tropas do seu oponente. Mas. Não veio, não veio, não veio. Bom, doçura. Seis trabalhadores do jogador Protoss acabaram de cair. E, olha ali como é que vai sendo o avanço. Que tudo vai depender de como vai ser a defesa do jogador. O jogador proterrano, né. Os jogadores do proterrano já foram chamados, viu. Não sei se era uma boa vontade do proterrano da sua. Talvez fosse melhor recuar ali as tropas. Para poder se defender do seu oponente ali. Mas vamos ver ali como é que vai ser ali. 55, 47, 48, 47. Vamos ver ali como é que vai ser aqui. O jogo continua e GG. Vitória do Trigger. Vamos lá pessoal desse jogo que não basta tie-break. Aqui em cima nós temos o jogador Pearl Exit Terrano. Aqui embaixo o jogador Trigger. O mapa é Jagannata. E nós temos o último mapa decisivo. E bora ver o que acontece e sai dessa partida. Beleza. Tô começando. Onde você já, onde você já, onde você já ia, onde você já ia, onde você já ia, onde você já ia. Olha, eu saio… Cara, Pearl è deve tê'a ficando puto da vida. Com esses lags. E vamos ver aqui como é que vai ser Beleza, anexo tá saindo Assimilador Portalzinho Quartel Masleg Trigger É Jogo votou E vamos lá, agora que avanço, olha, avanço, hum, beleza, agora sim, o jogo tá ficando grandeiro, hein, tá chego aqui, o português aqui pra fazer scout, é o que a gente tá fazendo, sonda dos nexos, e lá vai o vc, olha o vc avançando, recuando, sonda nexo tá saindo, portal, cara, eu juro que eu te aviso, tá, tá aqui, tá aqui, eu não tinha perdido, esse terminador, esse terminador tem que ter em campo, tem que ver, né, mas eu tenho que ver, vai aqui, olha o avanço, hein, olha o avanço dele, esse terminador tá aqui, aqui atirando, tá avançando, a rocha com o adepta pra parar, aquele exterminador E avanço, olha, né, que está se avançando, olha o avanço, olha o avanço, olha o avanço, cadê, cadê esse terminador, morreu? Ah, tá recuando só, o terminador foi ali, deu recuando, vamos ver, cara, eu quero ver o que ele viu, vocês acham que ele fez, ó, ele fez isso aqui, pra quê? Isso aqui, isso aqui, tirou o caminho que tinha esse terminador de subir, vamos ver como é que funciona isso aqui, gostou muito bem, então fez isso, deixou o Pearl Legacy as cegas, então vamos ver aqui como é que está a escolta do jogador, até aqui é normal jogar assim, e aqui o portal tá saindo, no portal, hum, voodoo com stealth, pro partido Pearl Legacy, aí é sim, hein, legal, dois, 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 dois na santa cega, e aqui tá saindo, não posso falar, hum, é que E aqui olha o avanço Que tá saindo translação O jogador Já escapou rapidamente E vai tentando avançar Anotando 3 Olha o que ele fez Ele fez ali E ela vai tentando avançar Vamos achar moscadinhas Mandando 10 trabalhadores Agora mandando muito bem Eu quero saber Cadê a foto Do jogador Cadê a? É o El Cadê a vudu? Não tem vudu nenhuma ainda A vudu dele tá saindo ainda Interessante vai ser Eu acho que talvez Essa vudu dele é muito boa Porque o oponente não tem Muita coisa que ela lhe dá contra isso Ele não tem noção Não tem visão A não ser que ele veja a vudu saindo Mas também tem ponto né O portuado vai contratar Cara agora Vamos ver aqui como é que vai ser Quase que viu Quase que a vudu já viu Vamos ver como é que vai ser Tormentos E olha ali o avanço do jogador Avanço do jogador ali Em cima do seu adversário Vamos ver ali como é que vai ser Ele que já tinha aquela beijinha ali Oh caramba Vamos ver se ele vai tentando recuar Matando 6 trabalhadores Matando 7 trabalhadores E o problema agora é isso aqui O uso da vudu hein Se a vudu chegasse lá Ia ser muito ruim Como é que vai ser Tem que ser com o bem posicionado Pode ser treinada ação Treinada o oponente 48 contra 40 Então vê cara O que acontece é o seguinte Vou explicar pra vocês O jogo agora vai depender Do uso do Protoss Contra o Seu oponente Porque Ele tá atrás de exército O jogo puxando esse ritmo A tendência é que o terreno Ganhe o jogo Porque não vai se animar no jogo Mas Ele aqui Como é que vai ser no jogo Você Olha como é que vai ser no jogo Ele tá avançando ali Seu oponente ali Ele que desarmou aquele tanque Ele cerco Pode tentar atacar pela frente também E chega Matou Aquela prisa de dobra Que tava cheia de tropas Hein Cheia de tropas Acabou de morrer E Olha ali o avanço Olha o avanço Do jogador Vamos ver ali como é que tá Dois tanques de cerco Bate a terceira base Pra Legacy Vai sim A base dele vai saindo ali Colossão hein Tá saindo colosso Escudo Canhão de fótons Palo de robótica Escudo crepúsculo Sentinela Tá vendo o jogo Tá vendo o jogo Olha o avanço ali Já usou O jogador ali Que estava avançando Pegou as tropas Protoss Despreparadas Com as calças Zarriadas Dos tanques de cerco Ali Já estão bem Armados E trouxe pra cima Do seu adversário E começa o jogo Hein Olha ali como é que vai ser Do jogo ali O jogador O Superlex Já está avançando com tudo Por cima do seu adversário Matou a vejinha do cara Hein Tá vazando com essa escudo A toa Olha ali como é que vai sendo o jogo Hein Ele que está fazendo as tropas Que daqui a pouco Se estão avançando Vem ali como é que vai ser Ali Olha ali Aqueles demolidores Deu conta do assunto E saiu com muita vantagem Do Pearl Legacy Vai tentando ali O drop duplo Vem ali como é que vai ser O drop do jogador Pearl Legacy E vamos ver aqui Como é que vai ser Olha aqui o avanço Olha o avanço Nossa Vai matar Vai matar Vai matar Matou Impediu Mais um de ataque Do seu oponente E vai fugir O que já vale a pena É o seguinte Pessoal Vou tentar explicar Por que isso vale a pena Ao fazer isso Garantiu que só ele Tivesse upgrade Ah não Olha o seu adversário E aqui Vamos Como é que vai ser O avanço Dozikins As tropas E Vamos ver aqui Como é que vai ser Aqui Olha só o jogo Como é que vai ser Vai após entrar Rapaz Mata esse pilarzinho Mas não importa Matar o pilar Porque lá vai O jogador Por ele que está avançando ali Ele está atraindo Todas as tropas Do seu adversário Para essa companhia Ele vai tentando fugir Ele vai fugir Conseguiu fugir Com as tropas E por outro lado Olha o avanço dele O avanço dele Muito forte ali Marines e demolidores Com o Ambo-Nave Dando apoio Campo de força Por parte do petróleo Reutilizado E vai lhe dando Ele não conseguiu lidar Com aqueles Estres ali E vai tentando avançar Não dá Não conseguiu avançar Matar 68 68 contra 51 Tá bom Vamos lá Ver como é que vai ser E aqui Aqui O ataque Só que... Fantasma, hein? Pô, é que cê tá crescendo o jogo, cara. É que cê tá só crescendo, tá com... A sua quarta base, você posta no chão. Vem aqui como é que vai ser o avanço. Olha ali o avanço. Que ferido que ele utilizou. Tirou todo o escudo das tropas. Protossi tá avançando, jogador. Avançou, rapaz do céu. Ficou sem escudo literalmente seu adversário, hein? Vamos ver como é que vai ser ali. A sobrecarga ali acabou de acabar. E tá atacando. Vamos ver, atacou, conseguiu matar o fantasma. Naquela brincadeira ali. Olha ali como a linha de produção do jogador. Terrano tá muito melhor que a do Protossi, rapaz. Terrano, é questão de tempo de ganhar esse jogo. Uma coisa que eu tô achando, né? Não pode dar certeza, tudo. E mais... Vamos ver aqui como é que vai ser o jogo. Aqui avanço. E aí na rocha. E aí na rocha. O jogador PEN foi utilizado. Retirou todo o escudo do seu oponente ali. E vai tentando acabar com o jogo agora. E recuou a praia. Aqui tá na se base. Trago. E aí. É isso aí, galera. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se inscrevam. Compartilhem. Comentem. Acompanhem o nosso canal pelo Facebook. E sigam-nos no Twitter. Um abraço. E tchau.